Beleza, pessoal? Estou de volta a mais um vídeo. Aqui é Alexandre Mendes, amigo policial, sargento emissivo. Olha só, a receita corrente líquida do nosso querido Estado de Goiás, no acumulado do ano, e essa informação é uma informação pública, bateu acima dos 25 bilhões de reais. Isso quer dizer o quê? Que o governo do nosso querido Estado está fazendo o dever de casa, está equilibrando as contas, ajustou a economia. Beleza, sem novidade, isso daí era o previsto. A sociedade, a população esperava isso mesmo do governo. Mas aí ocorre que muito dessa economia que o Estado apresenta, ela se deve a esforços. Mas eu gostaria de falar nessa live com você sobre esforço. esforço de uma categoria que tem feito muito esforço, que é a nossa categoria, a minha categoria, é a segurança pública, são os policiais. Você sabia que no mês de março de 2021, no mês de março agora passado, a nossa polícia militar perdeu quase, quase um policial por dia vítima da Covid? Você sabia disso? Talvez você não sabia, mas o sargento emissivo, o que esses 25 bilhões de superávit apresentados pela economia do Estado tem a ver com a morte de quase um policial por dia no Estado de Goiás devido à Covid? Tem tudo a ver porque o que acontece é que os policiais que estão se sacrificando pelo Estado agora estão prestes a ver o Estado aprovar uma lei que prejudica a promoção por bravura dos policiais. Olha só, para quem não sabe o que é promoção por bravura, é uma promoção em que o policial é recompensado não por enfrentar o perigo, porque enfrentar o perigo é o dever legal de todo policial. Então, não há uma atuação normal, porque normalmente eu, como policial, enfrento o perigo todos os dias que estou de serviço. Mas, quando esse enfrentamento do perigo excede ao que já é esperado da atuação policial, aí nós estamos diante do que pode ser uma ocorrência aonde a bravura ficou destacada. E hoje já existe uma lei que regula isso, não há nada de ruim com essa lei, ou melhor, ela poderia até ser aperfeiçoada para melhorar as promoções por bravura dos policiais. Mas o que justamente está acontecendo nesse exato momento é que o governo apresentou para a Assembleia um projeto que visa mudar as regras, mas não visa mudar as regras para ajudar, ou para melhorar, ou para corrigir erros, mas sim para dificultar a promoção dos policiais. E aí vem a questão econômica. Isso se chama fazer economia com a promoção por bravura daqueles policiais que foram além do normal, além do que é esperado. Vou te dar um exemplo. Só para que você que não... Olha lá, aprovados no concurso de 2012, Deus abençoe. Só para que você que não entende, entenda melhor. Vamos supor que uma viatura composta por dois policiais se depararam com um roubo envolvendo aí quatro, cinco marginais, todos armados, e aqueles marginais, eles começaram uma injusta agressão contra aquela equipe, aquela equipe de policiais, conseguiu desarmar aqueles marginais e prender aqueles marginais. Olha só, você está falando de dois policiais apenas contra cinco criminosos armados e geralmente a atividade criminal ou atividade criminosa desenvolvida pelo infrator da lei, ela vai estar sempre permeada de muita violência e muito poder de fogo. Mas só a superioridade numérica já deixa claro que aquele risco que aqueles policiais correram extrapolou ao normal. Lembrando, pessoal, nenhum policial... Olá, sargento Wesley, Deus abençoe sua vida. Nenhum policial se comprometeu a morrer pelo Estado. Isso é importante que se diga porque o compromisso de honra feito pelo policial militar e também o compromisso que é feito pelo policial civil, o compromisso que o policial faz é de enfrentar o perigo. Enfrentar o perigo não é morrer pelo Estado. Claro que nós sabemos que vários policiais estão morrendo pelo nosso Estado, pela sociedade goiana. E como eu falei anteriormente, no mês de março nós perdemos quase um policial por dia só para a Covid. E os números estão aí. Se você fizer uma pesquisa rápida no Google, você vai encontrar que a Covid matou mais em vários estados, matou mais do que a própria violência. Então, quando o Estado apresenta, e aí a gente junta as questões, quando o Estado de Goiás, nosso querido Estado de Goiás, junta, apresenta, perdão, superávit de mais de 25 bilhões de reais no acumulado do ano, isso está no site do Estado de Goiás, está na página oficial do Estado de Goiás. Porque a secretária foi até a Assembleia Legislativa apresentar o resultado anual, há pouco tempo atrás. Então, quando se junta um superávit, superávit seguido, nós já estamos com superávit, graças à boa gestão do nosso governador Caiado, já por dois anos seguidos. Ou seja, o governo tem feito o dever de casa. Claro, parabéns para os nossos gestores. Isso aqui a gente tem que reconhecer o mérito de quem tem mérito. Agora, o Estado apresenta esse superávit, mas ao mesmo tempo tenta prejudicar com essa lei os policiais no quesito ato por bravura. Lembrando que, além desse prejuízo, nós policiais já estamos com prejuízo no que diz respeito ao fim, ou ao suposto fim, da promoção ao posto imediato. E é bom lembrar que Tocantins regulamentou, ou está só faltando a sanção do governador do Estado de Tocantins para regulamentar o que? A promoção por tempo de serviço. O policial lá do Estado de Tocantins, ao final dos seus 30 anos de serviço, ele vai ser promovido a graduação ou ao posto imediatamente superior que ele estava na ativa. Isso é uma forma que o Estado tem de reconhecer o trabalho de excelência do policial. Porque, afinal de contas, enfrentar o perigo por 30 anos não é para qualquer um. E nós temos visto a estatística não mente, vários policiais ficam pelo meio do caminho. Vários policiais não se aposentam. Então, eu gostaria de registrar aqui a nossa insatisfação, a minha insatisfação pessoal e a insatisfação de vários colegas com essa questão da regulamentação ou da mexida que o governo quer dar na lei que regulamenta a promoção por bravura. Lembrando, o governo, o governador, ele não tem toda essa, como é que eu vou dizer, todo esse conhecimento sobre como é esse trâmite, essa lei e essas minúcias. Então, o que nós acreditamos que tem acontecido é que policiais, que estão junto ali ao governo, estão levando ideias para promover uma economia. Só que é uma economia ruim, porque é uma economia que desmotiva o policial. E um policial desmotivado, e para falar em motivação, nós temos que falar em remuneração, porque ninguém, acredite sinceramente, ninguém faz segurança pública só porque ama o que faz. Nós amamos o que fazemos. Nós fazemos o que nós fazemos com amor. mas nós também temos contas a pagar. Temos filhos, esposa, casa, gás, água, luz, as coisas aumentaram muito. A data base que é prevista na Constituição do Estado, infelizmente, ela está para ser renovada. Ela está para ser paga da forma correta. mas é algo que o Estado precisa fazer. As associações têm mecanismos para levar o Estado a entender que é melhor pagar essa reposição salarial. Nós apoiamos o governo, claro, mas o que acontece é que o governo precisa entender, está sensível, acredito que está, sim, sensível, mas precisa estar sensível à questão da economia, do dinheiro, da comida na mesa dos policiais. Então, a minha observação é, essa regulamentação da lei de bravura não precisava, já tem uma lei que disciplina isso, se fosse para aperfeiçoar, nós não estaríamos aqui falando, mas, infelizmente, não está aperfeiçoando, está, na verdade, travando o quadro de promoção por bravura, porque a promoção por bravura, ela independe de critérios econômicos, independe de tudo. É um reconhecimento que o Estado dá ao policial que, extraordinariamente, além, né, muito além do que se espera, ele ultrapassou aquela barreira do esperado, se destacou, se defendeu a sociedade goiana, promoveu a pacificação social, promoveu a segurança daquela comunidade, e, por justiça, o Estado promove aqueles policiais por bravura, reconhecendo que o sangue daqueles policiais, se fosse derramado, faria muita falta para o Estado. Então, eu gostaria de fazer um apelo aqui, as associações estão se movimentando para isso, para não permitir que uma regulamentação prejudique a promoção por bravura, e espero que a gente consiga isso. Também espero que o governador, o governo, esteja sensível a nossa data base, que é algo que precisamos, é algo constitucional, é algo que reforça a política do Estado de ampliação de direitos e de distribuição de riqueza, porque quando o Estado arrecada e apresenta superávit, ele também está dizendo, olha, nós arrecadamos mais, estamos apresentando superávit, mas nós precisamos dar uma destinação social, porque há um fim social, para a economia, e é uma remuneração melhor para aqueles servidores, aquele público interno que carrega o piano, e nas palavras do nosso excelentíssimo senhor governador Ronaldo Caiado, que dá governabilidade para o governador, o próprio governador reconheceu isso, a polícia militar tem dado governabilidade para o meu governo, então nós aguardamos agora em setembro uma surpresa positiva do governo, que vai ser uma promoção nas palavras do nosso governador Ronaldo Caiado, que vai ficar na história, só lembrando que uma grande promoção que ficou na história foi a promoção lá um pouco, alguns anos atrás, apenas para recuperar a informação, que foi ainda no governo do ex-governador Alcides Rodrigues, que foi uma promoção que mais de sete mil policiais foram agraciados naquele momento, e claro, são grátis até hoje, então nós esperamos que o nosso excelentíssimo senhor governador surpreenda a tropa, surpreenda a comunidade policial militar, e faça justiça com sangue nos nossos irmãos que já foi derramado pela covid, pela violência, e aquele sangue que não foi derramado graças a Deus, não foi derramado, mas é precioso, que é o sangue dos policiais que arriscaram a sua vida e foram além do que é normal nas promoções por bravura, que não se mexa nessa promoção por bravura, Deus abençoe, um abraço aí, apoiamos aí o pessoal dos aprovados de 2012, temos certeza que o governo irá providenciar a situação de vocês, um abraço e sargento Wesley, compartilhe aí com mais outros policiais essa live, aqui Sargento M. Silva, um abraço, valeu pessoal!